O Network, minutos antes da cerimônia de premiação, ajuda, mas não alivia a expectativa dos representantes das empresas fornecedoras indicadas pelos supermercadistas como destaques de 2023. É o troféu Gente Nossa, etapa fornecedor. É o reconhecimento do trabalho ao longo dos anos, junto com o trade mineiro. Para a gente é muito gratificante estar aqui, receber mais uma vez, estar entre os três escolhidos. Agora é a expectativa de ser o TRI. Dois anos nós ganhamos já, os últimos dois anos, a expectativa para ser TRI contra o Noféu Dourado. Para nós de uma empresa mineira e receber o supermercadista que nos elegeram, que votaram, que reconhece todo o esforço que nós fazemos para atendê-los bem durante todo o ano, isso é o maior prazer. A cerimônia foi aberta pelo presidente do Conselho Diretor da Ames, Alexandre Poni. Quero engrar vocês, por exemplo, que foram eleitos pelos supermercadistas. Isso aqui é o Oscar, né, que nós falamos dos fornecedores de Minas Gerais. Sempre lembrando, o prestígio é a importância de vocês, fornecedores. Muito obrigado. Hora de saber as empresas fornecedoras destaques dos destaques, votadas pelos supermercadistas mineiros. Na categoria Água Mineral, a Coca-Cola Fenza Brasil foi a mais bem votada pelos supermercadistas. A empresa Três Corações levou o Troféu Dourado na categoria Cafés e Chás, e também no item Produto Inovação e ou Lançamento do Ano com o Café Gourmet Host. Entre as agraciadas, a Cargill ficou com o título na categoria de Óleos e Azeites. A Predilecta foi a mais bem colocada entre conservas e alimentos. Na categoria Queijo-Requeijão, a Itambé Lactalis foi a campeã. A Itambé também foi a fornecedora destaque dos destaques nas categorias Perecíveis Lácteos e Leite. A Itambé foi ainda a mais indicada pelos supermercadistas mineiros na categoria Bem-Estar, Produtos Orgânicos, Funcionais e ou Veganos. A JBS Friboi foi a fornecedora destaque dos destaques na categoria Carne e Natura. Entre as empresas distribuidoras, a Estoque Mercantil foi a mais votada. Nos itens Ovos, Flores, Frutas, Legumes e Verduras, a Perfa Alimentos foi a empresa ganhadora entre as três indicadas. A Conchei Toro foi a destaque dos destaques entre as bebidas alcoólicas, exceto cerveja. Agora, Higiene e Perfumaria, a Colgate Palmolive foi a vencedora. A Start Química foi eleita a anunciante da revista Gôndola do Ano. A Vilma Alimentos levou o troféu dourado na categoria Farináceos. A BRF foi eleita a vencedora no item Congelados, Resfriados e Embutidos. Máquinas, equipamentos, carrinhos e instalações comerciais. Melhor, dessa vez, para a Eletrofrio Refrigeração. A Ambev levou o troféu dourado nas categorias Bebidas Não Alcoólicas, exceto água e cerveja. No setor de cereais, a Arroz Prato Fino foi a graciada como a fornecedora de maior destaque. A Forno de Minas foi a campeã da categoria Pão de Queijo. No setor Pães Congelados e Industrializados, a Trigo Arte foi a mais bem votada pelos supermercadistas mineiros. Na área de Tecnologia, incluindo Inovação Tecnológica, a fornecedora de maior destaque foi a TOTUS. A Santa Amália levou o troféu dourado na categoria Massas. A Tramontina foi a indicada como a melhor fornecedora da categoria Bazar. A Química Amparo IP foi a vencedora da categoria Limpeza, Higienização e Sanitização. No item Mercearia Doce, a Nestlé foi a agraciada entre as três melhores fornecedoras. Segurar o troféu Gente Nossa sempre foi um motivo de orgulho para os fornecedores. Nesta edição, a Ames transformou esse motivo de orgulho em homenagem a uma das principais instituições do empreendedorismo brasileiro. E agora chegou a hora de fazermos uma homenagem especial ao Cebrae Minas, que completou em 2022, 50 anos. A missão do Cebrae é funcionar o empreendedorismo para transformar vidas. E o setor supermercadista faz isso com excelência. Então, fica aqui a minha homenagem ao setor supermercadista, aos fornecedores que fazem esse setor extremamente pujante e Minas Gerais, se tornando uma referência cada vez maior. Em relação às categorias, todas são importantes para nós. Eu acho que o diferencial ficou realmente na homenagem aos 50 anos do Cebrae. O Cebrae, que é um parceiro da Ames e do setor de supermercados, importantíssimo. É uma forma de nós mostrarmos a eles o nosso agradecimento.